Galera, eu tô aqui simplesmente com um teclado que ele tem um switch vermelho e azul ao mesmo tempo. Ele consegue ter um switch click e um switch linear ao mesmo tempo. É uma tecnologia que eu simplesmente nunca vi em nenhum outro teclado antes. Eu tô aqui agora no stand da Acer, na BGS, na BGS de 2022, eu vim a convite da Acer. Eu tô aqui conferindo não só a linha de periféricos, inclusive de notebooks. Eles estão agora com esse modelo Acer Predator que tá aqui comigo, que é um modelo que tem uma RTX 3090 e uma tecnologia única na tela dele, que consegue fazer uma tela 3D. Enfim, não dá pra mostrar isso no vídeo, mas o foco não é o notebook, o foco é esse teclado aqui, que é um teclado diferente, é um teclado full size, mas o grande diferencial desse teclado é que aqui do lado ele tem um botão, um switch que vocês estão vendo, e eu consigo alternar entre um switch azul e um switch vermelho. Eu vou tentar captar agora o som pra vocês e vou colocar no vídeo. Mas basicamente a gente tem um teclado com switch click, e a partir do momento que eu mudo o switch dele ali, eu mudo no botão, ele vira um switch linear. Então pra, assim, você quer trabalhar no escritório, você quer digitar, alguma coisa assim, você consegue ter um teclado com switch click, e depois você consegue alterar para o switch linear, pra você jogar, por exemplo, ou vice-versa, conforme você preferir. Eu achei isso incrível, algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro teclado, né? Então muita gente, às vezes, fica em dúvida, ah, eu queria um teclado com switch azul, às vezes eu quero mudar para o switch vermelho, e cara, que tecnologia incrível! Perguntei aqui pro pessoal da Acer como é que funciona isso, né? Como que eles conseguem trocar esse switch? Eles não me disseram, é um segredo deles aí, acho que até porque deve ser uma tecnologia muito bem trabalhada, com várias patentes, pra eles conseguirem fazer um produto assim, né? Mas realmente é incrível, sensacional, eu adorei, e cara, aqui aí tem um desse, fala sério, você consegue alterar, cara, a tecnologia pra onde tá indo, daqui a pouco a gente vai ter aí um teclado com vários switches ao mesmo tempo, e você pode alternar aí, né? Cara, sensacional, e eu realmente precisei trazer um vídeo aqui desse teclado aqui da BGS, e eu vou trazer os vídeos das melhores coisas aqui, das coisas mais diferentes que eu achar aqui pra vocês, tá legal? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui, valeu rapaziada, a gente continua aqui com essa cobertura da BGS, e falou!